Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Como você já sabe, a cada edição recebo aqui uma autoridade municipal para debatermos assuntos de interesse da população. Lembrando que você de casa também pode participar da escolha dos temas a serem abordados em nosso programa. Basta enviar a sua sugestão para o e-mail jornalismo.com.br. Será um prazer contar com a sua participação no Sete Lagoas em Debate, que começa agora. Na edição de hoje, estamos recebendo em nosso estúdio o primeiro secretário da Câmara, vereador Milton Martins. Seja bem-vindo ao programa, vereador. Olá, telespectadores de casa. Pela primeira vez, estamos no TV Câmara e hoje com essa alegria de poder estar junto dentro da sua casa com você, nosso eleitor, nosso telespectador. Vereador, antes do senhor trabalhar com a política, você já realizava diversos trabalhos sociais através do projeto Evangelize. Conte-nos um pouco como é esse trabalho. Na verdade, eu já trabalhava com um projeto que era junto à renovação carismática desde 1997. Também fui líder social no bairro Eldorado, com vários trabalhos sociais, tendo em vista que eu mudei para Eldorado, eu estava com 5 anos. Então, logo ali, para os 15, 16 anos, a gente já começou um trabalho no bairro, que era um trabalho, era um bairro pobre, o primeiro bairro de Sete Lagos, o bairro popular. De lá, comecei o meu trabalho diante do bairro Eldorado. Depois, fomos para a renovação carismática católica, em 1997, onde eu comecei um trabalho social junto da renovação carismática católica, que depois originou-se o projeto chamado ASSIM, que seria a Associação da Obra Social da Renovação Carismática pela Secretaria Marta. Em 2007, eu comecei com o projeto Evangelize, através dos programas de rádio, e também depois vieram o portal, que chegou a atingir, em dois anos, 3 milhões de acessos. Isso possibilitando que nós começássemos a abrir o âmbito do nosso trabalho social. Esse trabalho, ele iniciou-se com sete comunidades, em sete lagoas, sete comunidades carentes, no que a gente chama, no combate à fome e à miséria social. Trabalhamos com essas comunidades e, quando foi agora, quatro anos atrás, nós atingimos 28 comunidades, que, na verdade, hoje, já somam-se 29 comunidades, que nós trabalhamos com todo o projeto, envolvendo as famílias carentes, buscando restaurar a dignidade da família. Vereador, e além de ser primeiro secretário da Casa, o senhor também faz parte da Comissão de Meio Ambiente e Saúde. Nesse sentido, o senhor já apresentou alguns projetos. Fale um pouquinho desses projetos e também como é participar dessa comissão. Na verdade, eu lancei um projeto que chama Cidade Limpa, onde a gente pretende fazer um trabalho, na verdade, são três, né? Onde a gente pretende, primeiro, fazer um trabalho de readequação da questão de outdoor, da questão, hoje, a cidade encontra-se poluída. Nós vamos ver os postes estão pregando cartazes de eventos diversos, de comércios. Nos próprios sinaleiros, nós temos aí uma poluição enorme de cartazes, ou seja, a cidade está suja, poluída. Então, nós precisamos, neste projeto, o intuito nosso é que se faça uma limpeza na cidade e que se adeque o espaço para que se coloque outdoor, para que se coloque propaganda. Os muros estão todos sujos também. Nós vemos aí, pregam-se cartazes em cima de cartazes e não há um projeto que regulamente essa situação. Então, o nosso projeto, que é o projeto Cidade Limpa, o intuito é fazer uma limpeza visual na cidade de Sete Lagos. E a fiscalização em cima desse projeto, será de responsabilidade do poder público ou do próprio proprietário das empresas que afixam esses panfletos? Na verdade, o que a gente fala é um projeto de fiscalização e adequação, aonde o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, terá todo o poder de fiscalização junto ao Poder Executivo. Foi feito isso em Belo Horizonte. Hoje, Belo Horizonte já tem um visual muito melhor do que anos atrás. É o mesmo que nós pretendemos hoje fazer em Sete Lagoas. Dar Sete Lagoas, uma cidade limpa, uma cara nova para Sete Lagoas. Não adianta hoje fazer só uma limpeza de rua, de praças, fazer, na verdade, aquele famoso recapiamento das vias públicas, sendo que o espaço de propagandas, postes públicos, sinaleiros e outros locais, locais até de preservação, estão sendo usados de forma inadequada para as propagandas e, enfim, causando uma enorme poluição visual na cidade de Sete Lagoas. Nesse mesmo sentido, o senhor também apresentou um projeto de lei na casa que obriga os comerciantes da cidade a fornecerem sacolas biodegradáveis. Qual o impacto isso vai gerar para o município e, principalmente, vai ter algum custo para os munícipes? Na verdade, o projeto, ele vê uma forma de adequação. Já foram feitos em várias cidades. Belo Horizonte é um exemplo disso, né? Inclusive, Belo Horizonte deu super certo. O que nós temos que fazer? Diante desse projeto, fazer uma adequação, ver de quem vai ser o custo. É claro que o município, ele não arca diretamente com o custo, ele só arca com o custo de implantação. Na verdade, o comerciante, ele tem como substituir hoje as sacolas que poluem, que causam enchentes, que são jogadas na rua e levam anos e anos para que esse plástico seja degradado ou seja aproveitado no meio ambiente. Não há um aproveitamento adequado, não há uma forma de trabalho com o principal poluidor, que é o plástico. Então, a gente precisa adequar as empresas para que peguem as sacolas biodegradáveis em toda a região comercial. Esse processo é um processo que vai ser feito, é claro, após a aprovação, um estudo, também uma reunião com todos os comerciantes para que a gente possa implantar. Mas eu digo isso, da forma mais rápida possível, é preciso que Sete Lagoas se adeque a esse novo projeto. E seriam utilizados no comércio só as sacolas biodegradáveis ou teria uma mescla entre as biodegradáveis e as sacolas de plástico? Na verdade, eu preferiria que nós optássemos só pela sacola biodegradável. Mas é claro que isso leva tempo. Enquanto esse projeto, ou seja, vai ser adequado à cidade, a gente vai mesclando. Mas eu creio que no futuro, não só em Sete Lagoas, mas nas demais cidades, o ideal seria trabalhar somente com as sacolas biodegradáveis. Por quê? Porque nos ajudarão muito no futuro. Nós temos que preocupar com a população de Sete Lagoas, ou melhor, com a população mundial. Porque quando nós começarmos a fazer isso em Sete Lagoas, nós estaríamos contribuindo para todo o planeta. Que a sacola biodegradável, hoje, ela é o ideal para que se trabalhe no comércio. Continuando nesse mesmo sentido, o senhor acredita que, na sua visão, a educação ambiental seria a grande aliada do município quando falamos de preservação do meio ambiente? Justamente o que nós temos colocado. Inclusive, tem um outro pedido que eu estou fazendo à Prefeitura Municipal, que volte a atenção para a questão das lixeiras. Hoje, nós estamos vendo em Sete Lagoas, você anda num espaço central da cidade, você não encontra lixeira. Eu mesmo, o que eu faço? No meu carro, eu vou colocando ali, dentro de uma sacola, dentro do meu carro. Às vezes, eu estou na rua, eu pego um copo, alguma coisa, e venho caminhando com ele até chegar no meu carro, por não achar em Sete Lagoas espaço com lixeiras. Então, eu entrei também com esse pedido, esse anteprojeto, na verdade, para que a gente possa criar um específico para que a cidade se adeque a esse plano de limpeza da cidade. E a gente vai trabalhando de todas as formas. Agora, o melhor meio, e eu dizia isso até numa reunião no combate à dengue, como também meio ambiente e saúde, dizendo que é preciso que inicie-se urgentemente nas escolas essa conscientização, porque a criança, ela vai mais rapidamente, ela consegue captar aquilo que está sendo falado e cobrar dos pais. Então, eu creio que se houver uma educação nas escolas, começando aí com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, vai-se haver uma conscientização melhor. E aí, depois, também a gente passa para a questão de conscientização do adulto e até mesmo, por que não, multa, como acontece em outros países. Se a pessoa joga pelo vidro do carro, bituca de cigarro, ele joga na rua um lixo, outro dia mesmo eu vi o carro passando e já passei uma vergonha incrível, né? Eu estava com um passageiro no meu carro, que terminado de fazer o uso do papel, rasgou o papel e jogou pela janela do carro. Então, isso aí, eu chamei a atenção dela. Por quê? Porque quando a gente faz isso, às vezes faz até sem pensar, sem perceber. Então, preciso haver uma conscientização e, após esse processo de conscientização e educação, até mesmo processo de multa. E o senhor acha que alguns pontos da cidade, como, por exemplo, a Lagoa e a Serra Santerena, precisavam ter mais locais, mais lixeiras? Porque a gente vê hoje que a Lagoa Paulino, por exemplo, que é a central, está totalmente poluída por garrafas, sacos, bancos, até bancos de plástico. A gente encontra dentro da Lagoa hoje. Você acha que, principalmente, nos pontos turísticos da cidade, são necessárias essas lixeiras? É necessário e é em caráter de urgência. Nós temos hoje, você pega ali o Parque Náutico, a sujeira. O início de semana, você pega ali, é rato. Eu já visitei no intuito de ver isso. Rato, barata, lixo de toda forma. E nós estamos vendo aí a questão da dengue, que ela é causada pelo lixo plástico que é jogado nos entornos da cidade. Nós vimos isso na Lagoa Paulino. No alto da Serra de Santa Helena é triste a situação, porque as pessoas vão para lá no final de semana para o seu lazer e acabam deixando o lixo lá. Lá não tem lixeiras adequadas para que se coloque o lixo. Deveria haver a questão de separar o lixo. Não é feito isso no alto da Serra de Santa Helena, não é feito isso no Parque Náutico, não é feito isso na Lagoa Paulino. Ou seja, nos principais cartões postais de Sete Lagoas, a gente não vê um trabalho sério nessa questão de meio ambiente. Vereador, agora daremos um breve intervalo. Voltamos em instantes com o Sete Lagoas em debate. Estamos de volta com o Sete Lagoas em debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Nessa edição, estamos recebendo o primeiro secretário da Casa, vereador Milton Martins. Vereador, além da Comissão de Meio Ambiente, o senhor também é relator da Frente Parlamentar de Defesa contra as Drogas. Chega a ser alarmante esse problema em nosso município? E quais ações estão sendo tomadas pela comissão para poder sanar esse problema? Na verdade, a questão de droga assola todo o país e não seria diferente em Sete Lagoas. Tanto a gente vê na área mais pobre de Sete Lagoas, no entorno de Sete Lagoas, como também hoje nós vemos grandes cracolândias no centro de Sete Lagoas. E a gente precisa de uma forma mais rápida trabalhar nesse combate. E eu acho que o processo de droga, ele não deve ser só combatido na questão hoje do crack, mas na questão também hoje do álcool. Pouco se tem feito na questão do combate ao álcool. Nós temos aí várias festas com jovens, nós temos várias aglomerações de jovens. E uma coisa puxa a outra, não é, vereador? Uma coisa puxa a outra. Estão se esquecendo disso. Quando a gente fala do trabalho, inclusive, eu sou um dos grandes defensor que não se hajam mais festas com bebidas em barraquinhas, que não hajam mais festas com bebidas em locais de concentração jovens, que não haja mais bebida em boates de concentração jovem. É necessário, de uma forma consistente, que se faça esse trabalho de combate. Por quê? Porque, na verdade, o álcool e o cigarro é o primeiro. Nós não podemos esquecer isso de forma nenhuma. A pessoa, ela começa, eu tenho esse histórico na minha família, eu tenho esse histórico no entorno da minha família, eu mesmo já fui usuário de cigarro, de bebida e, automaticamente, de droga. Então, na nossa juventude, a gente costuma passar por esse caminho. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização o mais rápido possível. E, se necessário, nós precisamos começar nessas frentes, aonde o jovem é bem, vamos dizer assim, o jovem arma-se uma cilada para o jovem. Ele começa no cigarro, ele começa na bebida e, automaticamente, ele vai para as drogas piores. Porque nós sabemos que o álcool é uma droga que é permitida, infelizmente. Existem leis que não deixam que o menor possa beber. Mas nós vimos várias mercearias, vários supermercados, vários lugares, principalmente na área urbana de Sete Lagoas, no entorno dos bairros de Sete Lagoas, nós vimos comércios que vendem bebida para menor. Ou seja, você vê grande concentração de jovens que, quando não tem bebida no local, ele acaba chegando com a sua garrafa própria. Basta você dar uma volta em torno da Lagoa Central, nas noites de Sete Lagoas. Basta você ir no parque de exposição. Basta você ir num momento de festa em Sete Lagoas, que você vai ver isso acontecendo. E que isso passa impunemente pelas autoridades de Sete Lagoas. E o senhor acredita que também é importante informar esses jovens sobre o risco que a droga traz? Desde a escola, levar na escola esse tipo de informação, o risco que causa e as consequências que a droga pode trazer? Na verdade, a gente vê alguma coisa sendo feita. Mas aí eu digo de uma forma mais consistente, de uma forma a atacar mais o problema na sua base. Então, quando eu falo no combate à droga, eu prefiro começar de acordo com o que nos ensina as cartilhas que trabalham com esses dependentes. Vamos no local direto onde está acontecendo, vamos à escola com o trabalho de conscientização. E aí é preciso trabalhar a questão do álcool, a questão do cigarro, a questão do primeiro ponto. Hoje nós temos pesquisas que falam que as crianças estão bebendo cada vez mais cedo. Hoje a pessoa começa a beber em casa com a benção dos pais, com a permissão dos pais, com 11, 10, 11 anos. E aí vão para a balada muito cedo. E já vão com a autorização dos pais. Mas sabe um dos piores problemas de Sete Lagoas? Chama as festas de aniversário. Às vezes hoje se usa que você deixe o seu filho numa festa, o pai não acompanha, o menor fica sem a proteção do pai. E aí quando eu já falo, porque eu fui nessas festas, você chega numa festa de 15 anos, por exemplo, tem bebida à vontade. Ou seja, se você leva o seu filho, porque hoje é chique, né? Você chegar numa festa e deixar o seu filho. Aí o seu filho fica à mercê daquilo que está sendo oferecido. E consequentemente, estudos que comprovam isso, começam a ser assim na maioria dos casos. E aí depois vão para a balada, ali já vem outra droga pior e ali já vai aumentando o caminho. Consequentemente, o vício vai se tornando maior, né? A consequência de um trabalho mal feito na criança, no adolescente, é o consumo do crack no final. Se nós não começarmos na base, e aí depois a gente passa para outros planejamentos. Que é o projeto que nós estamos, até aprovamos agora, que é o crack, né? Que é um projeto que vem justamente em combate ao usuário do crack, aquele que já está numa situação mais debilitada. E quem sabe também chegando ao mesmo que chegou-se no Rio de Janeiro, né? Que se possa fazer a internação através de uma ordem judicial, né? Chamada internação compulsória. Então é necessário também que esse projeto chegue de forma sistemática em Sete Lagoas, para que a gente possa ajudar. Uma vez que, ontem mesmo, eu estava numa reunião, estava numa fazenda de recuperação, aonde lá é feito um trabalho sistemático para as pessoas que querem se internar voluntariamente. Vereador, no bloco anterior, nós falamos sobre ambiente, limpeza ambiental, e o senhor citou muito a dengue. Que é um problema hoje que não só Sete Lagoas tem enfrentado, mas o Brasil todo. O que poderia ser feito, tanto pelo poder público, quanto pela população, para tentar sanar um pouco esse problema? Olha, a dengue, ela aumentou muito nos últimos dias. Nós tivemos aqui uma secretária lá da área do combate à dengue, e agora estamos recebendo até um pedido meu, o secretário de saúde, que vem aqui no dia 13, para nos falar a respeito como está sendo feito o combate sistemático à dengue. Mas nós vimos na última semana um aumento alarmante. Eu creio que deve chegar a quase 2 mil casos de dengue, né? E parece que tinha 1.283, isso antes, no meio da semana. Se realmente isso se confirme, em pouco tempo nós vamos chegar aos 2 mil casos de dengue em Sete Lagoas. Na verdade, isso é alarmante. O que está acontecendo em Sete Lagoas, e era previsto, porque a administração passada deixou a cidade um lixo. E nós vamos notar, ontem eu estava fazendo esse trabalho que eu falei com os dependentes químicos, e notei que lá no próprio local que nós estávamos, tem uma planta que ela consegue guardar água por vários dias. Então, isso nós temos nas nossas praças, nos nossos jardins, com o mato que está na cidade, com a sujeira que está na cidade, é alarmante. E vai ser um caos em Sete Lagoas. Se não fizermos rapidamente uma limpeza, o executivo, o nosso prefeito Márcio Reinaldo, precisa se preocupar urgentemente de uma frente de limpeza em Sete Lagoas. Não adianta só o fumacê, se não combatermos o foco. Tivemos na caminhada, visitamos o Grotão, no bairro de Santa Luzia, é outro foco de dengue. Mas não só no bairro de Santa Luzia. Eu estive visitando nos finais de semana a comunidade do Neu Dourado, surto de dengue. A comunidade de São Geraldo, surto de dengue. Jardim Arizona, surto de dengue. Jardim dos Piqui, surto de dengue. Cidade de Deus, surto de dengue. A cidade toda está contaminada. A cidade toda. Estou dizendo isso num passeio que você faz, uma visita que você faz às comunidades, você pode ver nas famílias que você visita. Cada casa que você chega, você tem uma pessoa com dengue. Vereador, o senhor citou o prefeito Márcio Reinaldo. E ele tem sempre falado nas mídias que o problema da saúde na cidade hoje é um dos maiores que ele tem enfrentado nesse início de governo. Acho que pensando nisso, o senhor apresentou na casa um projeto que pede o comprometimento dos médicos com o horário de trabalho. O senhor acha que isso poderia melhorar um pouco a questão da saúde no nosso município? Poderia sim. Eu, quando entrei com este pedido, para que se haja a questão do cartão de ponto para os médicos, a questão também que no local visível se coloque o médico que está de plantão, o plantonista. Isso é para quê? Para que a gente possa fiscalizar. O prefeito disse na última reunião, até quando veio a Fundação Feluma, no contrato que foi feito com ela, ele mesmo disse que tem médico em torno de 10 horas mensais recebendo um salário de 25 a 30 mil reais. Ou seja, o salário não é ruim. Ou então está na mão de poucos. Então é preciso que se fiscalize, é preciso que esteja de plantão médico. Eu mesmo digo, eu estive no hospital e eu constatei que o médico estaria de plantão e não estava. Estava descansando. Estava, tinha bebido. Então a gente vai ver essa situação. Ele estava apto a cumprir suas funções. Na verdade, ele não estava apto. Ele poderia até pedir naquela noite um afastamento, mas teria que ter alguém no local dele. Substituição, né? Substituição. Não tinha ninguém no lugar dele. Então eu estou dizendo aqui com uma crítica construtiva, para que ajude o prefeito também a fiscalizar a área de saúde, juntamente com o secretário de saúde, para que, quando as pessoas procurarem nesse surto que nós estamos tendo, haja um médico para atendê-lo. E outra questão é que nos próprios hospitais podem se fazer também um trabalho de conscientização. Já que o surto de dengue acaba esbarrando nas áreas de saúde, por que também não fazer na área de saúde um trabalho de conscientização? Com certeza. Vereador, o senhor lançou há pouco tempo o seu site pessoal, que além de outras coisas, mostra a transparência do seu trabalho. Qual o intuito e por que dessa iniciativa? O www.miltonmartinstransparencia.com.br é o nosso portal de transparência, onde nós vamos mostrar para a população de Sete Lagoas, não só para os meus eleitores, mas para toda a população, a clareza do meu trabalho como parlamentar. Lá nós temos, desde os projetos que eu tenho apresentado à casa, desde o trabalho dos pedidos dos requerimentos, dos anteprojetos, eu também tenho apresentado toda a estrutura do meu gabinete. Os salários dos funcionários de gabinete, o meu salário, os gastos que nós temos no gabinete. Por quê? Porque a população, às vezes, ela mistifica muito a questão do gasto do vereador. E é preciso, porque eu digo que o gabinete do vereador é uma microempresa. Então, ela precisa ser transparente, ela usa o dinheiro público, nós usamos o dinheiro público, o imposto que a população paga. Então, é necessário que a população tenha acesso a todos os meus gastos, as minhas ações parlamentares, aonde eu estou trabalhando, qual o trabalho que está sendo feito. Então, de uma forma inovadora, de uma forma ainda única, e espero que os demais colegas também se adequam a esse portal Transparência, de uma forma inovadora, eu estou colocando para a população, que é a interessada. Muitas vezes a pessoa não pode vir na reunião, muitas pessoas estão trabalhando. Entrei também agora na casa com o pedido de uma reunião à noite, para que as pessoas possam participar mais. Então, eu tenho tentado fazer o máximo possível para que a minha administração, como parlamentar, eu digo administração, porque o vereador é um administrador, ele trabalha com uma empresa, onde tem funcionários, onde ele tem um gabinete, onde ele tem gastos. Então, ele precisa transformar esse gasto em ações efetivas, que é o Legislativo. O que nós temos que fazer no Legislativo é isso, criar projetos, cobrar da administração municipal, fiscalizar os atos da administração municipal de uma forma clara e transparente à população de Sete Lagoas, e não só à população de Sete Lagoas, como toda a população do mundo inteiro, que acessam o nosso portal. Assim como o portal Evangelize, que eu disse no início do trabalho social, hoje também o portal Transparência é acessado por várias pessoas fora de Sete Lagoas. E isso nos possibilita que as pessoas fora de Sete Lagoas nos mandam também projetos, sugestões que foram boas na cidade deles. Então, é um intercâmbio. Então, na verdade, o portal serve como agente de fiscalização, mas também o agente de captar projetos para o nosso gabinete. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do vereador Milton Martins, basta acessar os portais que ele já passou o endereço. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a participação do vereador Milton Martins. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado a você, telespectador que está em casa. Acompanhe sempre os nossos programas para que você possa, da sua casa, acompanhar as nossas ações parlamentares. Obrigado a você de casa. Continue assistindo a programação da TV Câmara. Acompanhe sempre os nossos programas da TV Câmara.